Nós acompanhamos a saída do maior que também foi capturado por policiais militares do Batalhão de Policiamento Raio aqui da Polícia Militar do Estado do Ceará. A ocorrência que aconteceu no mesmo momento por policiais do 21º Batalhão como também policiais aqui do BP Raio. De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar do Estado do Ceará, os policiais que estavam naquela viatura do 21º Batalhão, eles conseguiram realizar uma abordagem a um menor, um adolescente e ele rapidamente informou que teve a participação no crime que aconteceu na noite de domingo, tirando a vida de um entregador que infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo em unidade hospitalar. A partir daí, policiais militares do 21º Batalhão, eles conseguiram chegar até outro adolescente, os dois menores apreendidos que tiveram a participação neste crime que aconteceu no bairro Planalto Ayrton Senna, aqui em Fortaleza. Agora, policiais militares do Raio que estavam realizando uma patrulha também nas proximidades da Curva da Viúva, no bairro José Walter, em Fortaleza, eles conseguiram realizar a abordagem a um suspeito que estava, inclusive, muito nervoso durante esta situação. No mesmo momento, policiais militares do BP Raio, eles conseguiram realizar uma abordagem nas proximidades ali da Curva da Viúva, no bairro José Walter, em Fortaleza e através das informações que nós vamos pegar agora com o capitão Costa Júnior, que também faz parte do BP Raio, Capitão, como é que foi toda essa abordagem? Vocês estavam em uma patrulha de rotina quando conseguiram abordar este homem e a partir daí descobriram que ele tem realmente também uma participação neste crime que aconteceu na noite de domingo. Isso, a equipe estava em patrulhamento de rotina na área ali do José Walter, nas proximidades da Curva da Viúva, visualizaram esse indivíduo que demonstrou uma atitude suspeita, ele logo que visualizou a composição de polícia, ele tentou adentrar no estabelecimento comercial. Diante dessa atitude suspeita, a equipe Raio conseguiu fazer a abordagem do indivíduo e a partir daí ele já foi de imediato confessando a participação no latrocínio na data de ontem com o empréstimo da motocicleta, né? Vocês conseguiram localizar a moto também nas proximidades do bairro José Walter? Ele chegou inclusive a informar onde estava a moto? Isso, na verdade, na varredura, no mesmo momento da abordagem, foi localizado uma calibre 12 artesanal e um revólver calibre 22. As armas foram localizadas onde, cartão? Num terreno baldio, nas proximidades do abordado. E de imediato também a motocicleta, que estava nas proximidades do abordado também, já foi reconhecida pelo vídeo da participação do latrocínio de ontem e ele logo confessou essa participação indireta. A moto, no caso, é do maior que emprestou a moto para os dois adolescentes? Isso, o maior de idade, a propriedade é a moto dele e ele emprestou para os adolescentes cometer o crime de latrocínio. Foi verificado aqui na delegacia, capitão, que o maior não tem antecedentes criminais. Ele realmente não tem passagens pela polícia ainda? Isso, ele não tem passagens pela polícia, mas a motocicleta foi confirmada, é de propriedade dele, mas está sem placa e ele usa esse modo desoperante de emprestar armas e motocicletas por ser maior de idade para menores de idade praticar os crimes. Sobre a ocorrência também que tem relação com os policiais militares do 21º Batalhão, já que os policiais conseguiram apreender dois menores que estão envolvidos diretamente na estação criminosa que aconteceu no último domingo, nós vamos conversar com o Tenente Lemos, que faz parte aqui do 21º Batalhão. Tenente, como é que foi essa abordagem até que vocês conseguiram apreender os dois envolvidos de forma direta neste crime bárbaro? Boa noite a todos. Desde ontem o momento do crime e nossas equipes caíram em campo incessantemente até encontrá-los, certo? Queria enaltecer aqui o trabalho de todos os policiais do 21º Batalhão que diuturnamente se dedicam em prol da manutenção da segurança pública, certo? Após informações do acontecimento desse crime, nossas equipes caíram em campo e prontamente logramos êxito. Em menos de 24 horas conseguimos dar uma resposta à sociedade, todos os indivíduos estão presos, sendo conduzidos agora para a Pé-Fosfa fazer as devidas perícias e posteriormente será encaminhado para a... As informações que nós recebemos é que vocês conseguiram capturar primeiro um dos adolescentes que logo em seguida vocês conseguiram chegar até o segundo envolvido também nesta ação. É isso mesmo, Tenente? Desta forma? Positivo. Primeiro... No bairro Zé Valter? Positivo, no bairro Zé Valter. O primeiro adolescente, o menor de 17 anos, chegando em casa contou aos pais o ocorrido, os pais o compeliram a se entregar, ele prontamente entrou em contato conosco e se entregou e posteriormente o outro menor, também através de sua genitora, se entregou e fizemos o procedimento. Muito obrigada, Tenente. Hoje a gente ressalta realmente a importância do trabalho que foi feito por policiais do 21º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Ceará que conseguiram tirar de circulação os dois adolescentes infratores envolvidos neste caso bárbaro, tirando a vida de um jovem entregador que estava trabalhando na noite de domingo aqui em Fortaleza, quando infelizmente de forma fria, cruel, eles atiraram para tirar a vida de um pai de família, um cidadão. Mas a polícia mostra o trabalho realizado diariamente por policiais aqui desse 21º Batalhão, deste batalhão, que é justamente a área onde eles conseguiram capturar os dois menores e a ocorrência que tem não somente a participação dos policiais aqui do 21º, como também policiais do raio, que todos conseguiram apreender os dois adolescentes e prender também o maior envolvido de forma indiretamente, já que ele emprestou a moto usada na ação que termina aqui na Delegacia da Criança e do Adolescente no bairro São Gerardo, em Fortaleza.